Olá pessoal, eu sou Newton Sebraga e esse é o nosso canal do Instituto Newton Sebraga na internet. Nos últimos vídeos eu falei, sempre falo e falei dos meus lançamentos em livros que eu tenho feito constantemente, já são mais de 160 livros e muitos já estão sendo vendidos no mercado latino e em especial a gente destaca o curso básico de eletrônica que já tem a sua edição em espanhol com bastante sucesso e nós temos agora um recente lançamento o arregletodo ou traduzindo para o português conserte tudo que você já conhece da edição nossa aqui em português. Nós estamos ampliando as nossas vendas internacionais graças a distribuidoras que os fazem tanto na versão impressa como na versão virtual. No mercado latino, em países como Espanha, México, Colômbia e Argentina. Lá vocês também têm a distribuição das versões impressas para quem gosta ainda desse formato. E em breve estaremos soltando outros livros para o mercado latino, acompanhando o sucesso que temos feito aqui no Brasil.